Nas duas vezes em que o PT governou Ribeirão Preto, a cidade se tornou um importante laboratório de políticas públicas de qualidade, que rapidamente se espalharam pelo país. Tivemos avanços nas áreas da saúde, da educação e da cultura, e programas criados para a infância e a juventude. Houve parcerias políticas importantes. Enfim, o PT de Ribeirão não parou de inovar e ajudar a formar e a dar vida ao modo petista de governar. Um modo diferente, criativo, que amparado numa visão moderna e progressista da sociedade, se volta, sobretudo, para os setores da população que mais precisam. Com isso, as experiências desenvolvidas nas duas gestões petistas em Ribeirão foram fundamentais para mostrar à sociedade que o PT tem os melhores quadros da política, que sabe governar e que prioriza os mais pobres. Essa nova confiança que inspirou na população foi fundamental para eleger o primeiro operário e a primeira mulher para presidentes do Brasil. Já em seu primeiro mandato como prefeito, o jovem médico Antônio Palocci Filho teve uma das melhores avaliações em todo o país e trouxe para a Prefeitura de Ribeirão Preto inúmeros prêmios internacionais. A participação popular com orçamento participativo foi, sem dúvida, uma das marcas mais importantes e tornou-se um legado do modo petista de governar, que, infelizmente, os gestores que sucederam às administrações do PT não souberam ou não quiseram continuar. Conheça aqui, no portal da Rede PT Ribeirão, o modo petista de governar. Conheça os projetos e programas que deram uma nova cara à cidade e que, até hoje, são lembrados com carinho e respeito pelo povo de Ribeirão Preto. E esse povo pode, então, viver novamente o mesmo movimento de dinamismo, democracia e cidadania. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.